Fala aí galera, hoje trazendo aqui o fim é para os francos em Watch Dogs Então vamos continuar aqui a nossa empreitada até a querida platina do jogo Agora a gente pega aqui o carro dos gangsters que eu pedi no celular Esse carro ele é bom mas ele é meio desengonçado Aliás, eu sou desengonçado Vamos fazer uma investigação criminal ali Vamos passar aqui Nossa, meu deus que carro louco é esse mano Esse aqui é um carro de performance ainda Isso que é engraçado Você vem aqui no celular Os carros sob demanda Opa, pera aí Ah, eu não posso porque eu acabei de pedir ele né Tudo bem Mas depois eu mostro para vocês onde é que está Ah, beleza, a gente tem aqui um Kier aqui Um Briar, Criar, Criar aqui Vamos ver aqui Se a gente encontrar Ah, ele está ali ó Esse aqui está mais fácil Um código Kier, Criar, Criar aqui Vamos ver se esse aqui Isso aqui beleza hein Isso aqui parece que está fácil Eu tive que fazer um Bragg Nights aqui galera Eu acho que aquela câmera ali é um pouco mais da hora Escaneamos aqui mais um código Ai vinha O conselho do DedSec É verdade Eu fui chamado para um chat com seis deles Eu não sei como eles me encontraram Mas espero que você não tenha postado nada do que eu te contei Essas pessoas vão medo da porra cara É como falar com professores universitários só que mais paranoico Eu não acho que vou conseguir um convite Ainda assim eles estão me mantendo por agora para não assustar meu contato Eles estão esperando por provas Então vou ter que pressioná-la Então os caras aí falando da tiazinha louca lá Aqui tem uma investigação criminal Tem caixas de transporte vazias que a gente tem que investigar Essas investigações aqui a gente tem que fazer Ahn, essa foi deixada nesse esquema aqui Ahn, deixa eu ver aqui que a gente pode ver Eu acho que a gente tem que dar um rolê para lá em Olha ali ó Aqui ó Destravamos aqui Ahn, vamos ver se a gente Realmente destravou a porta Destravamos Vamos dar uma olhada nesse local Comércio de armas Ok É só isso aí mesmo A gente invade aqui e detona O carregamento de armas dos caras Tem um olho maluco aqui que se chama... Ah, esse aqui é o... Raqueamento de privacidade Vamos fazer este também Esses são várias coisinhas que a gente tem que fazer galera aqui na roda de progressão Então... Tem aqui ó, tem investigações Invasões, começa de armas Se a gente fazer isso aqui a gente vai evoluir bastante A nossa roda ali de progresso Vocês vão fazer que é um milagre praticamente É o que a gente faz Vamos ver aqui a galera Roubei tua grana Suanda Vamos invadir a praia da galera aqui Oh meu Deus Ok Ok Beleza Deixa eu deixar ele assim Deixa eu deixar ele assim Ok Agora eu tenho que puxar esse pra cá Esse pra cá Aí, consegui Vamos saquear essa idiota aqui Ela... namorando irmãos gêmeos Ou seja, ela tá namorando dois As pessoas são estranhas nesse jogo São muito estranhas Tudo bem minha filha, você não... Opa, o que aconteceu aqui? O vazão detectada Vamos começar uma escolta criminosa aqui Ué, o que aconteceu? Ah não Era pra ter carregado O que aconteceu o jogo? Ih, malandro Vamos reiniciar a missão Acho que vai Parece que bugou o checkpoint Ah, ok Beleza Carregou agora Quando eu acontecer isso, vocês fazem isso que eu fiz aí Recarrega o checkpoint que as vezes vai Pô, eu tô sem o carro dos gangsters Pô, aquele cara fugiu Porque só porque eu ia pegar ele Vamos pegar o furgão O furgão das aradas aqui Ah, essa aqui, essa menina tinha uma grana Ah, eu tô com a... Essa aqui Essa aqui, essa aqui é o que? Opa, não, 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 não Vou colocar aqui o... Pronto Vai dar besteira Vai dar besteira Aeee É, é assim que faz uma grande coisa É, só emergência que serve pra quieto Beleza Beleza, acabamos com os caras E ainda vou voltar aqui pra roubar os vagabundos Obrigado Pela sua conta Eu tenho que continuar fazendo isso, galera Porque eu tenho que pegar o... As músicas, né? As músicas são bem aleatórias E eu vou ser invadido Beleza Estou sendo hackeado Mande um mercenário atrás desse cara Beleza, deixa ele ir pra gente jogar uma online aqui Estamos desativando o firewall do alvo agora Ah, então o contrato foi aceito Eu não... o cara não conseguiu me hackear Eu sou mais rápido que os caras Que eu roubei Nome falso Uma esposa Ele é uma completa Pelo menos Você descobriu Ele é um porco Você ia ler a merda Que ele colocou no site dele Deixar pra lá? Deixar pra lá? Eu vou me encontrar com a esposa dele no almoço Ok, vamos pegar aqui o carro turbo Vamos levar Até... Ah, meu Deus O que vai ter aqui? Teoricamente é fácil esse caminho Vambora Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ahn... Ele tá lá longe Mas a gente vai chegar lá rapidão Pelo menos não... Não tem inimigos aí pra... Letardar, gente Vamos lá Ok... Piece of cake Tem mais um Vambora Roubei uma grana Like a bosta Roubei outra grana Like a bosta Agora é barco Tá botido Não... Não... Não diga isso Obei um barco Like a bosta Tudo bem Vamos deixar esse barco Ahn... Aqui Ah... Eu tenho que dar a volta por aqui Foi bom que eu vi o... O... O mapa, viu? Se eu fosse reto ali eu me ferrava Beleza Beleza... Hih-hah Ah, são três veículos, ó Porque depois que eu deixar esse aqui Vai ter mais um ainda Vamos correr aí Porque esse contato vale cinco mil, hein? Aí sim, hein? Agora a gente vai pegar um avião Não, tô brincando por ter avião Aí eu paro lá e é um avião de verdade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Subimos like a bosta Ah não Ah, é uma moto agora Ok Então vamos dar um rolê agora até essa parte aqui, vixi Então, para onde vocês estavam indo? Nós estávamos vindo no centro para o teatro Estavam lutados, gente Carme chiques e pessoas chiques Até o North Queen estava na plateia Era pra saber quem é Você não sabe quem ele é? Ele é famoso Ele é famoso! Oh, meu Deus! Ai! Olha o que eu fiz Acabei de quebrar o veículo aqui Parabéns, hein? Droga, eu esqueci que eu não posso bater Tudo bem Fingiram para o pior piloto da cidade Entregar essa porcaria, né? Pô, eu fui tão bem Ai! Ah, o cara me atropelou, velho Você tem uma hiper ferrara igual O cara me atropelou e foi embora Isso aqui é um cidadão de bem O que? Bem mal Andar de moto é sempre complicado, cara Mas vamos lá, eu tenho certeza que O cara vai me xingar muito quando eu entregar o bagulho Só a moto não chegou do jeito que eu queria Ae, ganhamos! E aí, quatro mil de recompensa Tá bom! Aqui a gente tem outro negócio de armas Vamos ver se a gente consegue desbloquear Ali tem uma câmera O jogo chama hot dogs, então vamos usar as câmeras Tem alguma câmera aqui? Olha aqui a grana do cara, bem aqui Sou um ninja Ah, mano Roubei mais grana ali Olha aquele maluco ali, mano Distante da família Ok É... Deixa eu ver aqui onde é que vai dar o bagulho Bom, o bagulho dos esquemas das paradas é ali, né? Só tô roubando grana a ver navios aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer Para divertir Ixi, eu tô sendo invadido Aquele contrato lá que eu emiti Tempinho atrás Olha o porta Ah, ele tá na água Já me deram uma dica aqui Se ele tá na água Ele tava por aqui Não é aquele ali? Achei! Ah, matei! É assim que se faz Esse foi like a bosta Polícia, indica a natureza de sua emergência Eu estou ligando porque ouvi tiros É, eu acho que sim Alô, preciso que fique na linha Vocês pensaram que eu não ia dar conta? Pois bem, eu dei Hehehehe Lalararrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr 없습니다 Ele assassinou a Rose As ? Ele pegou o... Esse prefeito foi como uma marionete para a Mafia Ah, o 76 SWIT Mano, que porcaria. Pior que tem uma câmera ali, galera. Que não dá pra ver. O esquema dela. Tem uma câmera aqui que não deixa eu fazer nada. Ela dá um 360 aqui, que da hora. Aqui deve ter alguma câmera ali em cima. Ah, meu Deus. Deve ter uma câmera, não nada a ver. Por aí. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma câmera, não nada a ver. Pior que eu tenho que ir até lá, né? Onde é que eu tô? Ah, que droga. Este local é um desafio. É um desafio do fio. Vamos ver aqui. Se dá pra gente... Passar, não dá, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, manézão. Você não sobe aqui? Pô, Eden. Ah, velho. Pô, mas aí... Aí é zoar o esquema, hein? Mas se bem que, ó... Ah, sei lá, galera. Vamos... Vamos chorar. Bom, parece que aqui não vai dar pra fazer o esquema, porque esta porcaria é uma porcaria. E eles fizeram muito bem. Ah, tem uma câmera ali em cima. Ah, não. Essa é a do terraço, né? Quem é que tá atirando? Nossa, tem um cara aí que roubou o bagulho ali. Doideira. Galera, novamente um lugar que tem umas câmeras nada a ver. É tipo, deve ter um lugar aqui. Deixa eu só dar mais uma procurada. Se eu não achar, eu deixa quieto. Mas depois a gente vem em outra hora. Mano, que raiva isso aqui, hein? É, não tem, galera. Deixa quieto, deixa quieto. A gente faz depois. Deu muito rolê aqui pra nada. Vamos pra outro lugar aqui, que esse lugar já me estressou. Já vamos pra... Cá. Não, vamos para... Acá. Vamos dar um rolê por aqui. Uhul! A gente tem a última missão do Deathsack pra fazer hoje. Aqui tem uns check-ins. Ali tem uma loja de roupa. Deixa eu ver se eu consigo pegar... O check-in aqui. Mano, quem vai fazer check-in nesse lugar aqui, mano? É... É muito nada a ver esse 4Square aqui. É a minha primeira arma, cara. Ok, vamos fazer check-in na... O quê? No Mercado da Morte. É o melhor lugar pra você ir nessa cidade. Faltam 57 check-ins ainda. Vamos roubar a tua grana e sacar a tua grana logo em seguida. É o milagre da tecnologia. Deixa eu ver quanta grana eu tenho agora. Tenho... 144 mil. Beleza. Qual uma música? Ah, vamos trocar a roupa do Aiden. Já faz tempo que eu tô com essa, né? É, até difícil escolher, não é? Opa. Vamos ver essa aqui. Legal, Aiden é do exército agora. Nossa, que roupa estranha. Tudo bem, Aiden é do exército. Tem um contrato de mercenário aqui do lado. Vamos fazer ele. O que que é essa porcaria aqui? Ah... Ah, coleção. Check-in. Vamos lá fazer isso aqui. Hoje tá uma confusão, galera. Tenho que gravar mais uma parte... emocionante. E tudo parece dar errado. Então, esse é um trabalho de recuperação. Pra terminar o trabalho mal feito de alguém. Assim que eu encontrar esse carro, preciso ficar atento. Tenho certeza de que alguém está atrás dele. Uhul. Ok. O som do jogo tava baixo, galera. Agora deu uma... arrumada aqui. Aqueleiro aqui. O dinheiro do clube, ok. 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 E aí, malandro. Legal. Tem um milhão de malucos atrás de mim. Beleza, já saí de vista dos caras. Não, não, não. Não consigo passar aqui Ah, droga Não posso deixar os caras me verem Pô, esse cara tem que sair dali, mano Temos que achar esse tipo de puta, cara Beleza, passamos Nossa, difícil essa missão, hein Bem charola Ah Ah, mano Não, ele já conseguiu F**k Bom, beleza A gente tá num lugar aqui sem muitas diversões Aqui tem um lugar com diversões Vamos até ali Agora sim Queria roubar a tua grana, cara Bom, beleza Colei na base Era pra eu ter roubado a tia, mas não roubei Vou fazer a polícia correr pelo seu salário de novo Só até os meus clientes terminarem a sua operação debaixo dos panos Beleza, vamos adquirir o... O novo veículo E alta velocidade aqui com... O Mini Cooper das Arábias Vamos lá, vamos lá, vamos lá E caramba E caramba Nossa, escapei por um 3 Ah, vamos aqui andar Neste incrível boulevard Ok Ok É, polícia Se vira nos 30, brother Ok Vamos lá, vamos lá Será que a polícia não vai conseguir me achar? Será que a polícia não vai conseguir me achar? Ah, agora vai Não vai não Hihi Essa vida bandida tá acabando, mano Nossa Ih, caramba Toda a capacidade de esquadra Rastreamento CTOS não localizou Não o encontramos Agora você tem que completar aqui as rodadas Nossa Nossa, eu fui tão rápido que eu consegui fugir do CTOS Caraca Quase, 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 quase E vamos achar like a bosta Like a bosta Like a bosta Oh, droga Não 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 É isso aí Não É isso aí Não sei o que farei Opa É isso aí Aqui tem invasão Vamos Vamos fazer uma invasão aqui Dentro desse lugar Oh, que lugar bonito Mas primeiro a gente tem uma invasão aqui dentro desse lugar Oh, que lugar bonito Eu não posso entrar aqui? Posso Este local aqui galera Vou deixar um check-in aqui Isso é prefeitura É a prefeitura de Chicago Vamos hackear aqui as As malditas Hum Peraí 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 Não Aqui tem que tá assim Aqui vai lá pra cima Aqui tá assim Ah, eu só preciso de Hum Eu preciso Eu preciso Jogar o esquema lá Só que agora eu preciso jogar o esquema cá Deu? Não, faltou Esse do meio Ah Agora deu Era só um negocinho aqui Só bebendo a cidade de sec Vamos ver Que se dane Peguei Era brilhante Era um restaurante cinco estrelas Era muito brilhante Aicha Aí ele colocou na mesa e disse sirva-se Se eles vão servir comida chique em pratos bonitos Eles já devem esperar Perder alguns Ai meu Deus, vão te encontrar Nossa, quem? A inquisição espanhola? Ai, relaxa É só brincadeira Consegue encontrar qualquer um Devem estar observando agora É Eles Eles estão nos observando Observando Esperando Esperando por Ai, sério Como isso pode ser interessante? Eu peido Isso acontece Mas isso é interessante Te deixa impressionada? Talvez só o seu nariz Mas não o mundo Para com isso Tô falando sério Podem ver e escutar e te rastrear E sim, Aicha Talvez até sentir o seu peido Ok, amigo Tá bom, Aicha Tyler Você não é engraçada como host da Ubisoft Ponto final Não adianta você se Enfiar no jogo Que eu ainda não vou gostar de você Essa foi a comediante que Comediante Entre aspas que Apresentou a conferência da Ubisoft Ok Ahn Vambora, vai Preciso levar um carro De A a B Sem arranhá-lo Parece bem fácil Se eu evitar o máximo possível As ruas principais Oh Então vamos dar um rolê aqui Com o carro O carro tá lá na fundo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, é um carro hein É um carro Hardy Davidson Ah, são três Três lugares Ah não, ó, ó, ó Não bati nele Eu não bati Não bati Vamos lá Andando nos becos de Chicago 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 Opa Opa Vamos lá Está chovendo O padeleu A chuva é bacana A voa A voa Amo Vamos, sai daí Beleza Um novo veículo ali Corre Senhora Aiden Pierce Vamos Aiden Pierce Você que tá com essa roupinha do exército tosca Opa Agora sim hein Opa Nossa, é por ali mesmo? Sai da minha frente Querida cheguei Oh, droga Ahn Como chegaremos aqui? Agora sim Iha Iha Agora sim hein Opa Ai meu deus 20 segundos Vamos obter o próximo carro Ihh meu deus Pulei lá que é a bosta Vamo lá Vamo lá Ahn, deixa eu ver aqui o próximo caminho O malandro O caminho é mais suave Ou não Tá chovendo tudo Sai da minha frente Vamo lá F*** Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora sim hein Mãe que entra ali Aí que é que a bosta Vai que a bosta Perfeito Bronze? Só 4k? Que porcaria Tudo bem Fizemos 12 contratos de mercenário Faltam apenas 9 milhões Ainda Raqueei a tua poupança Obrigado Vamos saquear agora Ah lá, é o cara dos copinhos Ele tá aqui? Qual que é isso aqui? Ah não, isso é o N vezes Z Esse dano é esse joguinho de merda Vamos Chegamos no parque do Rensão Um pop Ah, deixa eu ver Oh, coleções Vamos ver essa coleção aqui Coleção de natal do papai noel Já demos um fail Danado lá no começo, porque Eu não consegui invadir Oi minha filha, tudo bem? Nossa, ela falou Anda direito seu desajeitado Não A vida não é assim Calma o caramba Eu não posso bater em você? Eu posso faquear você? Ah, roubei seu dinheiro Sua trouxa Desajeitado é você que só tem 1.700 na conta Aê, roubei mais grana Eu tenho probleminhas, minha véia Vai cagar Ih, você Raqueado Deve ser aquela loirinha chata Deve ser aquela loirinha chata Ele sobe aqui? Nossa, ele subiu? Não, 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 não Aiden Daqui a pouco eu vou ser invadido Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah, que ar Ah, tô sem invadida Tem um mercenário atrás de mim Preciso me livrar dele agora Não é o hacker Olha ele ali, ó Já achei É, não foi dessa vez, meu carinha, amigo Nossa, isso foi rápido, hein O fuck é, mano? Tá, mas é aí Encontrei algo estranho aqui Que que eu... Ah, violação da CTOS Vamos... A gente vai ter que chegar a vários lugares aqui agora Ah, merda Ih, caramba Meu, esses minigames são um inferno Eu odeio esse lugar aqui Que tem as... Não, não, não Ah, morri Foi muita emoção Cara Foi muita emoção Muita emoção Muita emoção, cara Muita emoção Ahn... Dá pra hackear daqui, né O animal Animal tétúdico Ahn... Gente, eu não estou estranho Eu sou estranho Tá bom Valeu Até a próxima Agora faltam mais algumas caixas aí Ahn... E agora... E agora... E agora... Ahn... E agora, patinho Sei, peraí Calma aí, amigão Ei, amigão Ei Vamos correr ali Vamos correr ali Para este fatídico dia de outono Que... Merda Ahn... Ah, aqui, ó Dá pra ir pra lá, né Vamos correr para este fatídico dia de outono Ao infinito e além Calma, gente Eu não sou louco É que eu coloquei a roupa do exército Eu fiquei doidão F*** é Ó, droga Aquele ali Eu tô vendo que vai ser um desafio Aquele do meio Deixa eu hackear essa porcaria aqui E agora... Aquele do meio ali Eu não sei o que eu vou fazer Ah, meu Deus Peraí que agora tem uma... Uma risca aqui Tá, eu destravei essa porcaria Aí, aí, aí Me ajuda em algo Tô destravado aquilo ali Ai, não Sabe o que me ajudaria? Não cair na merda do buraco Que bosta Ahn... Ah, eu vou ter que fazer de novo É... Tá, pelo menos aqui Agora eu já tô... Já tô mais manjando dos Paranauê aqui Mano, que droga ter caído É um azar desgraçado Meu, que raiva, velho Será que não dá pra vir por aqui? Eu dei esse rolê estranho Eu queria dar esse rolê estranho pra lá Peraí, deixa eu ver se aqui... Aqui parece que dá Se eu não pular assim Suicida lá Que é a bosta Vamos, vamos... Aiden, Aiden Pula Pula Pule comigo, pule comigo Pule Isso Agora vai Agora vai Quase cair Agora vai Beleza E agora eu preciso hackear aquela porcaria longe Ahn... Puta merda Ó, aquela ali do meio tem uma ponte pra lá E pra chegar nessa do meio Você precisa desativar aquela porcaria ali Tá bom Você desativou Mas agora como é que... Deixa eu ver se... Tá, tá desativado Beleza Como é que sobe ali agora? Gostaria de saber Não é por aqui Ó, ali tem uma escada que você vai descer Teoricamente Então... Deve ser pra gente subir Ó, ali, ó Ali tem outro bridge Ahn... Muito bom Ahn... Ali, ó Achei Nossa, cara É um rolê aqui Da hora, véi Ixi, mas olha Aí tem pra destravar alguma coisa aí, mas... Deve ser aquela porcaria ali Tá Tá, mas como é que eu vou subir lá agora? Ah, meu Deus Ai, Jesus Por aqui, ó... Nossa, olha o rolê que eu vou dar Vai, 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 vai Ainda bem que tem esse tempo aí, viu? Se não tivesse Agora sim Ah, não precisava ter feito tudo isso, né, mas foi Então Já que sou o fantasma de Raycane Só pelo local de sua mesa Acabo tendo que ouvir todo mundo falando da porra da história dele No caso de uma mulher, realmente foi sobre a porra do Raycane E foi uma feia Eu estava meio perdida nas primeiras semanas Até que percebi uma coisa O Ray tinha tudo calculado Com suas mãos nas entranhas do CTOS Ele começou a ver o verdadeiro potencial sinistro da coisa que ele construiu Como eu sei disso Porque o fantasma de Raycane ainda assombra os dados Ele sabia que precisariam de outro engenheiro para encontrá-los Alguém que operasse no mesmo nível Bom, parabéns pra mim Acho que isso significa que eu estou do lado dos inteligentes Ok Mais um áudio aí da engenheira doida Bom, aqui nós temos a investigação Passei like a bosta Nossa O cara é ninja, hein Saquearam esse vagabundo O que que você sabe? Ah, então parece que ele vai me mandar lá pra onde Judas perdeu as cuecas Olha o legal, hein É, eu vou ter que ir lá nesse local mesmo Vamos lá dar um rolê Depois a gente faz a missão do Deathsack e acabou a história Então tem que fazer esse do tráfico de pessoas que eu não fiz nenhuma ainda Parece que é isso aí mesmo Não tem muita escapatória Ah, ele morreu Tentei hackear a mina que estava ali e eu me hackei errado Nossa, esse carro aqui está da hora, hein Meu irmão, o seu carro parece ser mais legal Não, não vai não Minha irmã Nem tenta me Me perseguir Vambora Uhul Agora sim, hein Letreiros Vai que a bosta Ok Agora sim, estamos chegando lá Parece que a gente tem que hackear essas ligações e ir até lá mesmo Like a bosta Agora vai Chegamos Chegamos Nossa Ok Pronto Agora todos sabem a verdade sobre esse idiota Tenho mais na minha lista Eles vão me levar até quem os controla Então o tráfico de pessoas acabou De começar a ser desmatilado A gente tem aqui o contrato exclusivo Que eu não sei onde ele está A última missão do Deathsack Ah, está aqui Vamos vir para cá então Aí, beleza Vamos fazer a missão agora Ah, é Deixa eu mostrar o carro O carro malandro De performance Dos gangsters Roserwood Entrega confirmada Você só precisa buscar o seu carro Entrega confirmada Parei lá onde os dois pernas cou É Ok Olá, minha filha Sai, 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 sai Like a bosta É, eles acharam o armário dele Nossa Eu sabia que ele tinha problema de saúde Mas por que isso? Eles sabem o que tem dentro? Algum tipo de pó A polícia levou para o laboratório Mas o aviso era bem claro Ele planejava levar todo mundo com ele Então agora nós temos que nos preocupar Com garrafas térmicas e armas Ótimo Nossa, esse carro é muito, muito esquisito Mano Será que aqui, além de ter o contrato exclusivo Eu tenho uma Tô no lado de investigação Investiguei Eu não vou subir Nossa, vou ter que subir Essa escada aí louca Peraí galera Vamos dar mais um rolê pra lá Antes de começar Eu vou tentar invadir isso aqui Mas primeiro Ah galera, já tamo aqui Já tamo na praia Vamos se molhar Não, peraí Não, não, não Pagão, santa Ah Aqui tá cheio de poste Pra eu explodir o bagulho Tá, destravou aqui Mas o que eu destravei? O que diabos eu destravei aqui, né? Ah, ok Destravei essa aqui pra Vamos invadir a galera Tá, eu vou primeiro Vou te mostrar pra onde ir Você precisa pular aqui E depois pular aqui E depois o senhor urso vai cair na lava Não, eu quero ir primeiro Não, não Eu quero ir Que isso, mano? Eu quero passar ali Não, eu não quero Não, eu vou empurrar vocês dois na lava Se você não me deixar suprar no senhor urso É o meu urso É o meu urso Mamãe me disse que eu poderia brincar com eles Não, solta eles O senhor urso é meu É o meu urso Mãe A Melissa tá me irritando Sem jantar Sem sobremesa Sem videogame Já chega com toda essa porcaria Ah, tá com fome Você deveria ter pensado Ok Fizemos já 5 invasões Ganhamos agora o Sunrin Ó, já estamos 44% Tá evoluindo, galera Tá evoluindo Vocês pensam que não Mas tá indo E vamos iniciar o Contrato do Deadside Internet Control-Alt ideal Mais um alvo Mais um grupo de dados No entanto A U-Mene tem contá-vas Você tem companhia Saia daqui Ok, saia daqui Localizando o alvo Entendi Guarda Tem bem fugindo Unidades aéreas a caminho Eu vou tirar ele da pista Não Estejam avisados Uma viatura de alta potência Foi enviada para o local O que eu tô fazendo aqui? Ah, droga Ainda procurando Alguém tem visão Esquadra, o suspeito sumiu Não vamos Cuidado com o estilagem Ah, ele me viu Nossa, ele não cai da moto É incrível Vamos pegar aquele carro ali Só não morrer primeiro Vai na frente Vai na frente Eu vou bater nesse cara Pode ser Um... Houve uma enorme explosão por aqui Esquadra Entendido Uma viatura de alta potência Está atropelendível Cuidado com a pista Esquadra, vamos dar a volta Para ver se conseguimos pegar Ah, acho que eu consegui fugir agora 949, era para Esquadra Estamos retornando Trocar de carro Isso aqui já está tudo detonado Ah, deixa eu ver É, eu já venho mais ou menos para essa região Porque eu sabia que Era por aqui Ó, loop de fuga O que eu fiz Esse troféu Que eu nem sei Deixa eu dar uma olhada Eu fiz um troféu Nem vi qual que foi Só estou tentando carregar Aqui rapidão Nossa, meu PS4 Deu uma travada Aqui agora Caramba Deixa eu ver aqui Está carregando Está carregando Está carregando Deixa eu ver Que troféu foi esse Que eu nem vi Eu não estou muito ligado Nos troféus, galera Eu preciso começar A fazer eles, né É que eu sei que Se eu completar 100% do seu rícol Eu vou fazer mais ou menos Ah, fuja de 15 É... Perseguições policiais Ok Eu tenho que fazer Uma perseguição Número... É... Nível 5, né Beleza, vamos lá Vai que a bosta, hein Tô, Tô... Tô, 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 Tô Tô, Tô, Tô Tô, Tô, Tô Tô, Tô Tô Tô! T spinning ... É... Tinha... Onde eu estou indo, né? Anta Pensei nisso Não, tia, não Like a bosta Vamos abandonar esse carro Olha, ó Acho ótimo, cara Será que o cara me viu? Não, não, não Não, não, não Não, não O que já ficou pronto por aqui? Eu não sei se você mais conseguiu. Eu fui dar um pouquinho mais no chão... Inscreva-se... Foi isso, foi o carro Cala onde eu explodi os policiais Beleza, os elementos Pega ele Não sai dessa pista Acerte ele Vamos lá Ataquei ele Ae, o cara travou Beleza ele Joga ele pra fora da pista O filho da puta são do carro Está armado Ae, matei uma galera Mas matei Faltou um Cadê esse vagabundo? Cadê esse vagabundo? Beleza, temos que chegar até a localização ali Ok Tchudu tchurubu... Irra... Fazer um up-load... ó dragão... houve um acidente... Que beleza... Nossa, eu pulo de longe, mano. Vamos lá. E aí terminando a gente fecha o vídeo, galera. Pra gente terminar aí essas missões do Dirty Psych que eram exclusivas aí. No Playstation. Oh, droga. Cala a boca, tio. Pronto. Dretando, o DedSec foi quase dizimado. Vamos falar com o vagabundo agora. Gostamos de pessoas como você. O tipo que não faz perguntas demais e dirigido. Você ganhou o nosso respeito. Estamos fazendo uma reverência. Agradecemos pelos seus esforços. Você ganhou nossa confiança. Quer se juntar a nós para comemorarmos? Hum... Então tem mais uma missão aí. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Não! Ah... Então vou ficando por aqui neste vídeo da... Watch Dogs. Eu não posso jogar com vocês. Eu queria jogar com vocês. Eu queria jogar com vocês. Cara, vocês não estão entendendo. Eu quero jogar com vocês, seus vagabundos. Pronto. Não tá mais indisponível. Ah, o cara fugiu. Tá bom. Vamos roubar. Roubei a grana do cara. Roubei a grana do cara. Vou dar uma chequinha aqui. Vou dar uma chequinha aqui. Que lugar escroto. Que lugar... Tá bom. É do rei do triunfo. Triunfo. E é isso aí galera. Ficamos por aqui neste vídeo de Watch Dogs. Um abração para todo mundo. Até a próxima. Eu falei...